E aí DJ C3, vamos levar elas pro cartório Você tá aí sozinha dando fora em todo mundo Faz mais gestos negativos pros caras que querem assunto Mas eu sou o maromba e já chego o galudão Eu dou logo o papo reto, toma aqui o meu cartão então E aí menina, quem é o teu homem? E aí menina, quem é o teu homem? Vamos no cartório pra te passar pro meu nome E aí menina, quem é o teu homem? E aí menina, quem é o teu homem? Vamos no cartório pra te passar pro meu nome Vamos no cartório pra te passar pro meu nome E aí menina, vamos no cartório pra te passar pro meu nome Poxa! Você tá aí sozinha dando fora em todo mundo Faz mais gestos negativos pros caras que querem assunto Mas eu sou o maromba e já chego o galudão Eu dou logo o papo reto, toma aqui o meu cartão então E aí menina, quem é o teu homem? E aí menina, quem é o teu homem? Vamos no cartório pra te passar pro meu nome E aí menina, quem é o teu homem? E aí menina, quem é o teu homem? Vamos no cartório pra te passar pro meu nome Vamos no cartório pra te passar pro meu nome E aí menina, vamos no cartório pra te passar pro meu nome Poxa! Acessem facebook.com.djc3br E aí menina, quem é o teu homem? E aí menina, quem é o teu homem? E aí menina, quem é o teu homem? Obrigado.